O que é isso? Eu queria ter o capilar para isso rapaz, mas seria obrigado, não tira nada no cara, se você parar para me curar eu tomo essa magia dele Aparece a gente é uma magia dele infinita, tomando uma acertada aqui É que ele não tem que ficar usando a mesma mão para trocar a espada e o cajado, aí está na vantagem Que se eu usar outra mão, aí buga tudo Cara, eu quebrei a postura dele e não fez nada não, acabou seu S né amigo? Bom saber O meu vai acabar também, porque essa magia sua não acaba Caramba velho O pex é nosso já é muito bom Então eu peguei esse aqui também, aumenta o dano mágico em 5% Bom Bom Aumenta a absorção mais Mágica Fiquei até medo como esse bicho deve estar mais difícil Fiquei até medo como esse bicho deve estar mais difícil Poder Você ele é um boss, imagina eu então Você ele é um boss, imagina eu então Tchau, tchau. Meu Deus, descertou. O que tem que levantar? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Boss bobinha. Bem bobinho ele, invocando 3 ilusão. E dá hit kill. E dá hit kill. Descione. Descione. Tchau. Tentar matar as ilusões mesmo A magia fazendo curva de novo Que odio O negócio faz curva na pilastra inteira pra me acertar Aonde que uma magia minha vai fazer isso? O que é isso? Ah, está verdadeiro Se ele continuar nascendo aqui, show! Eu odeio muito esse boss, mano. Sério, eu odeio muito ele. Eu tenho 8 que dá absorção mágica. Vamos ver se ajuda. É muito ruim, mano. Os caras não deixam. Saco! Eu tenho tanto de magia, velho. Gente... Vamos bufar mais os caras aí. Tá pouco, velho. É muito bom para formar um negócio de Covenant aqui, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Abertura Vem cá rapaz, você foi escolhido agora. Cadê a parede? A gente quase fez ali não. Cadê a parede? 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 Foi legal, foi legal. É bem legal. Que porra é essa? De novo esse portal do inferno aqui. O que é isso aqui? Viajar para o Boreal Valley. Não dá para dançarina eu acho. Parado! Soul Reaper não cara velho. Não parece não muito bom. Tomou dois hitos aí. Você subestima o meu poder, Soul Reaper. Você subestima o meu poder. Toma. Levanta! Levanta! Você não é tão bom assim. É um fracassado. Mudaram a boss fa... Mudaram a boss faixa do esqueleto velho. Que foda! 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 Puta merda! Virou um mito velho. Sua ai foda! Foda! Ipin! Vou curtir! Foda! Soa ai! Foda! 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 Nossa velho Ai que meu Deus o negócio tá bloqueando Eu tô ficando cavado Mas já Meu amigo eu acabei de chegar Ah como que pegou Na moral agora ele começou a roubar Agora começou a roubar Na outra a gente tá lutando justo Agora você tá roubando Agora todo ataque pega E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Apela mais, apela mais. Apela mais que está pouco ainda. Tchau, tchau. 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 Aftershock, toda hora, cara, erro ataque e eu tomo na onda Eu tenho o que fazer, velho Tô do lado dele Aí tem esses momentos raros também que ele baixa duas vezes no chão e faz sinergia negra, que nunca acontece, mas quando é pra combar ele faz direitinho Eu tô quase ficando longe matando ele na magia E... é isso então Você não vai deixar eu fazer nada mesmo? Acerta todos os ataques que eu tô esquivando com essa condição que você solta Então foda-se Então foda-se Então foda-se Então foda-se Então foda-se Então foda-se Eu vou te matar fazendo showoff, velho O que é isso? Tá precisando de um dragão ali, ó O Medirvan? O que? O Medirvan não tá ali Ah, beleza Beleza, na volta a luva e o peitoral Será que dá pra pegar cover? Caraca, eu vou querer tá com esse ventinho gelado na minha cara É pra eu matar esse dragão, mano? Foda-se Foda-se Não é o melhor do que fazer não, dragão? Não acertou nada, velho Tem que deixar o Lock mesmo, senão ele não dá o dano E aí Locking, toma Ih, tinha tirado Milda talvez, velho Tem que tirar o Milda talvez, velho E aí Será que dá pra eu chegar lá perto? Ainda vai deixar eu passar ali Essa magia era pra dar mais dano nele, mas... Essa magia era pra dar mais dano nele, mas... Essa magia era pra dar mais dano nele, mas... Espero que ele não toma nem dano Some daqui, meu Ahn... Meu amigo... Tão pra eu pular ali, hein? Vou pular assim, é assim que eu enche a minha vida aqui, comenta aí Ah... Você deve ser um... Pra queira escala assim mesmo Ah... Você deve ser um... Pra queira escala assim mesmo E aí Esse olho brilha, né? O olho brilha essa aqui Tá com isso Tá com isso Um inimigo grande é complicado É... Não sei... Entendi... Que um inimigo grande é complicado Vamos lá. Rapaz. Vamos lá. 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 Vai. A espada feita vai matar gigante. Vamos lá. 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 Se eu parar de tomar ataque é igual um BC aqui, é, não para, é isso que eu preciso Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Eu vou te chamar uma pessoa no meu lado, eu vou pegar pelo sol Tô mal de jogar offline Gana? Eu vou te chamar, eu vou pegar. Fim... Eu vou pegar os maus! Fim... Tchau, tchau. Tchau. Pode mandar. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Calma, calma. Calma. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Meu Deus Por favor, coloquem o título agora De Zangjão Giant Slayer Por favor Porque isso sim é uma boss fight contra um gigante Isso sim E agora sim eu realmente Senti que eu estava enfrentando Um senhor das cinzas Senhor gigante das cinzas O rei gigante O último gigante Isso é louco Que boss fight ser sensacional Nossa